Qual o motivo das bandas e artistas fazerem e criarem versão na inclusão da música brasileira? O que pode representar toda essa situação na sua musicalidade? Dentre os momentos que surgiram as músicas, as gravações, no Brasil sempre existe essa maneira de se trabalhar musicalmente. Qual a influência? Há alguma parceria que possa transitar por esse momento? Então, o significado que aquela letra tem, aquele ritmo, a maneira de trabalhar a sonoridade, muito embora que da maneira original para a versão, existe muita diferença na maneira de se gravar, de se tocar a música. E isso analisamos por bastante tempo, todo esse diferencial. Músicas que passou a ser cardápio, passou a ser de forma de expressão para o repertório da banda e do artista. E que isso representa aquele momento do sucesso. Ou aquela música que virou o seu momento antológico, mas que tem grande influência para se fazer uma versão. O ritmo, como ela vai ser interpretada, como ela vai ser gravada. E quem está autorizando a fazer tudo isso, tem o reflexo do que aquela música pode ser de peso para o repertório da banda e do artista. É uma questão de influência. Quantos artistas e quantas bandas internacionais trouxeram seus sucessos e que passaram a ser conhecidas na língua portuguesa brasileira. E muitas vezes as letras têm diferença. Aquela história, aquilo que foi escrito, que foi cantado e que teve o seu ritmo musical. A letra tem bastante diferença. Só que existe essa versão da linguagem brasileira. Às vezes a música original conta uma história e você traduz ela para ser um momento de amor. Algo que representa entre as pessoas. Mas isso é que existe na música brasileira. Bastante versões. E como são os direitos autorais? Quem autoriza todo esse trajeto para que a música original passe a ser uma versão brasileira. E como são os direitos autorais? Quem bankas ihrer car